Música 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 Das coisas simples da vida O gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo Este meu peito padece Hoje volto pra querência Minha terra abençoada Só assim a alegria Imudece as minhas mágoas Quando chegar na porteira E a família me avistar Quero então gritar bem alto Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar É aqui o meu lugar Legenda por Sônia Ruberti